A gente começa pelo primeiro e mais famoso modelo lógico, chamado o modelo relacional, que ainda é provavelmente o mais usado. Então a gente está nesse nível que é do modelo ou do esquema lógico. O que é o modelo relacional? No princípio, era o caos. Vários modelos incompatíveis, cada um de um lá. É como está acontecendo, a gente está voltando para o caos, tá gente, agora. Agora a gente está no momento que a gente está voltando. Teve a... O nosso sol virou uma anã branca, assim, com a sequência. Tem algum fio nessa anã branca? Depois vira o que mais? Aí chega uma hora que explode. Então agora a gente tinha um sol. Era o conteúdo relacional. Agora explodiu de novo, né? Então no princípio era o caos. Cada um dizendo, ah, o meu é melhor. Eu tenho esse aqui hierárquico, é sensacional. Não, eu tenho esse banco de dados de rede. Tinha um banco de dados de rede. Que hoje em dia a gente tem um modelo de gráficos que se aproxima muito. E aí, Code, que ficou muito famoso por isso, em 1970, escreveu esse artigo e propôs, por que não, uma tabela? Ou algumas tabelas, certo? Mas não é só isso. Eu até recomendo, quem quiser, tem na minha página referência desse artigo, um artigo legal de ler. Ele introduziu uma coisa que foi um marco para como se trabalhava com banco de dados. Ele disse, olha, a gente tem que separar o lógico do físico. O físico a gente ainda vai estudar, né? O lógico é, as aplicações têm que se relacionar com o banco sem se preocupar nos detalhes internos de representação. Porque naquela época, era a época que, a gente começou no passado, vamos pensar no passado. A aplicação metia a mão direto no arquivo. Pá! Abriu o arquivo, não é? Então você, não sei se vocês são dessa época, eu acho que não, né? Mas você se preocupava com como você guardava um número, bytes, não sei o quê, para ficar mais compacto, não sei o quê. Então você tinha acesso ao negócio, meio arrumando. Aí depois, os primeiros bancos que surgiram, apesar de serem bancos, eles ainda davam muito acesso a essa coisa mais física da coisa. Aí quando o Google propôs o modelo relacional, ele disse, não, vamos separar o negócio, tá? Business is business. Então a aplicação conversa com o banco de dados, mas ele vai falar com o modelo que é relacional e que ele não está sabendo como é que o modelo está fazendo as coisas lá dentro, tá? Então ele acabou sendo um modelo amplamente utilizado, não é? Não tenho certeza, mas é bem provável que ainda seja o mais utilizado, tá? E as novas empresas de informática que vocês conhecem têm soluções para isso, IBM, Microsoft, Oracle, sabe? Eles têm lá suas soluções. Têm grandes projetos open source também, MySQL, a gente vai ver isso aqui, PostgreSQL, SQLite, certo? E os bancos de dados relacionais, eles ficavam tão populares, que vão desde celulares. Então esses carinhas aqui, né? Tem várias aplicações que acessam o banco de dados relacional aqui dentro, né? Mas é, acessa agora, tem, tem um banco de dados relacional aqui dentro, já, né? Provavelmente SQLite. É, SQLite é um dos que é bastante usado. É... E é um mercado aí de 24π. Né? Eu pensei na Petrobras agora, mas não fazia comentários. Bom, é... Então aqui a gente tem o quê? O que é um banco de dados relacional? Qual foi a grande sacada do nosso amigo Cocho? Ele disse, bom, um banco de dados relacional é um conjunto de relações. Agora, pelo amor de Deus, toma cuidado. Isso causou uma confusão. Por quê? Porque a palavra relação é o que a gente entende, informalmente, como tabela, certo? E usar a palavra relação causa confusão porque confunde com relacionamento, né? Mas relação aqui não tem nada a ver com relacionamento. Relação é uma tabela, certo? Então, gradativamente, eu vou migrando, eu vou deixar de usar a palavra relação para usar a palavra tabela. Apesar da palavra tabela ser informal. Na forma como ele definiu, formalmente, o modelo se chama relação. Porque tem raízes na teoria dos conjuntos, etc, etc. E aí a gente precisa usar esse termo. Mas todo mundo fala tabela de um modo informal e eu vou começar a usar a tabela. Então a nossa tabela, ou relação, o que ela é? Presta muita atenção nisso, porque essas premissas parecem umas bobagens, mas elas fazem toda a diferença em toda a teoria por trás do modelo relacional. Então, primeiro, a relação, a tabela, é um conjunto não ordenado de tuplas. Ele não é ordenado. Então o que significa ser ordenado? Não ordenado significa que eu não tenho nenhuma garantia de que vem essa tupla primeira, essa tupla depois, essa tupla depois. A ordem das tuplas, entre as tuplas, não é uma característica relevante aqui. E não há tuplas duplicadas. E isso tem raiz na teoria dos conjuntos. Onde não tem dois elementos iguais. A gente não tem duas tuplas duplicadas. Isso não é aceito. Aí você diz assim, ah, não, mas eu fiz um banco de dados em casa, não sei o quê, eu botei duas tuplas iguais, e o banco de dados não falou nada, você não sabe nada do que você está falando. Porque é o seguinte, tem a teoria, é um modelo teórico aqui, e tem como o cidadão implementa. Então os bancos de dados relacionais fazem várias, digamos assim, várias concessões por questões práticas. Então tem bancos de dados relacionais que vão aceitar que você tenha tuplas iguais. Mas na teoria, no modelo lógico, você não poderia ter tuplas iguais. Então aqui, essa é uma representação, quer dizer, é uma tabela. Então você tem o nome da relação, ou o nome da tabela, livro, por exemplo, e você tem as colunas que vão ser os atributos. Então, agora a gente vai falar dos atributos, que são minhas colunas. Então, uma tupla vai ser o quê? Vai ser um conjunto ordenado, então, olha só, dentro da tupla, eu tenho uma ordem, uma relação de ordem, ordenado de atributos. Certo? Ok? E os valores desses atributos, eles são atômicos, eles não podem ser divididos em subatributos, é isso que quer dizer atômicos, e monovalorados, só tem um valor, e não pode ser um vetor, basicamente. Vou pular o exercício. Então, se a gente imaginar a tabela, certo? O título das colunas vão ser o nome dos atributos, certo? E as tuplas vão ser as linhas, que são as instâncias desses atributos. Então, cada linha é o que a gente chama de uma tupla do banco de dados. Tudo bem? Bom, aí vem a noção de esquema. E aí, na hora que eu entro na noção de esquema, eu começo a introduzir um certo, uma certa anotação um pouco mais formal. Vocês querem ligar o ar? Não sei se é possível, ou querem? Ele desligou por algum motivo. Ah, é? Ele está ligado. Acho que tem um que está bem quente. Ele tem vida própria esse ar, né? Não, porque eu cheguei, eu liguei, mas agora não sei. É, ele faz isso. Ele está. A gente tiveram a ideia genial de criar uma profissional que decide por conta própria o que ele quer fazer. Né? Ele faz o que ele quer. Ele sabe como é assim. Quando você liga, ele aceita a luz, mas nem sempre ele liga. Claro, ele ligou. Ele começou a deduzir. Ah, caramba, você abre a deduzir. Ele faz um pio, mas não liga. Voltando. Então, o que é o esquema de uma relação? A gente denota da seguinte maneira. R, que é o nome da relação, ou da tabela, e, entre parênteses, uma relação de atributos. R é o nome da relação, A1, A3N são os atributos da relação. Então, por exemplo, o livro tem SBN, título, autor, ano, categoria. O nome da relação é A1, livro, e os atributos são esses daí. Então, essa construção é equivalente a o que a gente vê no topo, no cabeçalho da nossa tabela. Certo? Então, o que é o nome do atributo? O que é que você coloca no nome do atributo? Então, ele deveria indicar o significado dos valores do atributo. O que é que quer dizer aqueles atributos lá? Certo? E também vai designar o papel realizado por um domínio na relação. O domínio a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo. Eu tenho um inteiro. Qual é o papel que esse inteiro faz na relação? Então, aí a gente tem a noção de domínio. O que é um domínio? É o que vai definir quais são os possíveis valores desses atributos. Então, ele vai definir, como no modelo relacional os atributos têm que ser atômicos, o domínio vai definir um conjunto de valores atômicos. Certo? A gente representa assim, D de AX é o domínio do atributo AX. Certo? Um domínio, ele deveria ter uma definição lógica. Você precisaria ter uma definição que você entenda o que aquele domínio está querendo escrever. Por exemplo, o domínio do ISBN é um identificador de até 13 dígitos. Essa é uma forma lógica de você definir o domínio. E o domínio vai estar associado a um tipo de dados, porque eu vou precisar armazenar esse negócio. Então, eu preciso saber qual é o tipo de dados para poder guardar aquilo no banco. Então, o título, por exemplo, é uma string de até 100 caracteres. O ano é um inteiro de 4 dígitos e assim por diante. Então, é uma anotação usual. Aquela anotação que eu mostrei para vocês da relação ou da tabela, ela também pode ser acompanhada, e isso depende, se você quer ou não deixar isso explícito, dos tipos ou do domínio dos atributos, certo? Então, você vai colocar o primeiro atributo, dois pontos, o tipo, vírgula, o segundo, dois pontos, o tipo e assim por diante. Bom, aí agora, a gente tem a noção de relação e de esquema da relação. Então, a palavra esquema aqui, ela é muito importante, tá? Ela introduz um conceito importante em questão de blocos de dados, que é a noção de uma tabela segue um certo esquema, tá? Então, aqui, isso tudo que eu acabei de apresentar foi o esquema da relação, né? E a gente pode imaginar aqui uma relação ou uma tabela Rzinho, né? Segue um esquema Rzão, tá? Então, isso é indicado da seguinte maneira, Rzinho, que é a tabela, a relação que eu quero, entre parênteses Rzão, que é para dizer o esquema que ela segue, certo? E o que a gente vai ter em Rzinho? A gente vai ter um conjunto, lembre-se que não é ordenado, de tuplas, T1 até Tn. Então, Rzinho vai ser um conjunto de tuplas, que vai ter uma linha ex-ordenada de valores, que vão ser os valores dos atributos, certo? Ok? Onde o valor de cada atributo vai estar dentro do domínio do respectivo atributo, ou é um valor número. Tá? Você pode, alternativamente, fazer uma anotação, Então, você pode dizer que o atributo A da tabela T, da tupla T, você pode botar tupla Tzinho, entre colchetes o atributo, né? Se você quiser acessar o valor do atributo, ou T ponto o nome do atributo, né? Aí você está querendo. Mas você também pode usar anotação posicional. Você pode dizer o primeiro atributo, o segundo atributo. Por quê? Porque eles são ordenados. Como eles são ordenados, você pode usar a posição para se referenciar a eles. Então, esse é um esquema da relação. Aí você pode imaginar que uma das tuplas dessa relação está representada ali por T, né? Que é o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E aí, se você pedir T categoria, é romance. Se você pedir T ano, é 1938, e assim por diante. Essa é a forma, um pouco mais formal, mas não tanto, de representar as relações. E é toda essa construção lógica que o Conde fez no atributo dele. É muito importante vocês verem que a gente está fazendo uma construção lógica, mas a gente não está falando ainda como isso vai ser gravado fisicamente. E essa foi uma das grandes vantagens do modelo relacional. Porque permitiu-se que a aplicação conversasse com esse modelo de tabelas sem se preocupar com detalhes sórdidos de implementação, que muitas vezes atrapalhavam a vida da galera. Então, as tuplas podem ter valor nulo, certo? Representado por nulo. O que o nulo indica? Ele é muito importante, tá? Ele vai indicar um valor desconhecido, não disponível, ou indefinido. Certo? Ou seja, aquele atributo não se aplica àquela tupla, então você não dá valor para ele. Certo? E por que o nulo é muito importante? Porque antes da existência oficial do valor nulo, alguns usavam outros valores para representar o nulo. Se você pensar em linguagem de programação, você tem uma variável, tem alguns tipos de variáveis que não aceitam nulo. Por exemplo, inteiro. Interro não aceita nulo. E aí o que você faz para resolver o problema? Algumas vezes você elege um valor para representar o nulo. Por exemplo, zero. Ah, não. Se for zero, quer dizer quem é nulo. Mas nem sempre isso é bom. Certo? Porque às vezes você não quer... O zero não é um valor válido. Você quer representar de alguma maneira que não tem valor. E aí você tem que sair por outros caminhos, ou colocar aquilo num objeto, enfim, no inferno. Mas no banco de dados não é assim. Todo atributo pode ter valor nulo, seja ele de que tipo for. Claro. Eu vou mostrar depois se as restrições de domínio permitiram. Então, uma definição alternativa de tupla é que ela tem um conjunto de pares atributo e valor. Você pode fazer isso também. Se você não quiser representar de forma ordenada, então você bota lá os pares atributo e valor, atributo e valor. Então, a noção de relação ela vem, ela foi construída a partir da matemática. Certo? A partir do conceito de conjuntos matemáticos. Então, quem estudou lá a teoria dos conjuntos, blá, 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 está bastante familiarizado, vai perceber essa conexão. Porque toda a construção foi feita a partir deles. E a gente vai ver que essa fundação de alimentação matemática não é uma frescura só. Ela foi muito importante e a gente vai retomar ela várias vezes, tanto para definição de linguagem de consulta, otimização de processamento. Então, tem várias coisas que a gente vai tratar aqui e que tem essa... que tem construção baseada nesse fundamento matemático da coisa. Então, vamos fazer uma conexão agora do que a gente viu antes com a parte da teoria dos conjuntos da matemática. Certo? Como é que a gente vê aquilo que a gente acabou de falar dentro da teoria dos conjuntos? Então, considere que você tem conjuntos S1, S2 até Sn. E esses conjuntos não são necessariamente distintos. Então, R... Então, veja, agora você começa a entender por que ele usou a palavra relação, né? Ao invés de usar a palavra tabela. Porque, na verdade, no fundo, ele estava preocupado muito mais com a construção formal por trás do que ele estava fazendo. Então, R vai ser uma relação desses conjuntos, desses N conjuntos. se... Olha só que bonito isso. Isso é bonito, gente. Se o cara não se emociona com isso, muda de área. O banco de dados não é... Não, isso é bonito. Então, você tem os conjuntos. Pá, pá, conjuntos. Você até devia desenhar isso, porque desenhado fica mais bonito. Então, R vai ser uma relação sobre desses N conjuntos se o primeiro elemento da tupla... Imagine as tuplas atravessando esses pessoas. Então, o primeiro elemento ele é de S1. Então, um elemento do conjunto S1. O segundo é um elemento do conjunto S2 e assim por diante. Então, ele vai ser uma relação desses conjuntos. Então, aí a coisa vai ficando melhor. R vai ser um subconjunto do produto cartesiano de S1 até S1. Lembram de produto cartesiano? O Cleber está querendo falar uma coisa? Ele está lendo. Mas o cara faz matemática quer fazer logo pergunta. Vai lá, Cleber. O S1 é como se é uma pessoa que é uma pergunta. Quem? O conjunto S. Os elementos do conjunto S passam a ser valores do atributo daquela relação. Os elementos. Então, vamos lá. S1 poderia ser, por exemplo, o nome de livro. É um conjunto que tem nome de livro. Está certo? E o primeiro atributo da sua relação é nome do livro. Não necessariamente distinto, sim. Porque vai ter números naturais, por exemplo. Então, eu posso ter três colunas que têm números naturais. Então, se eu dissesse que é distinto, eu só poderia ter uma delas. Você entendeu? Ou data. Data, eu posso ter em várias colunas, se eu quiser. É por isso que eles não são necessariamente distintos. Mais perguntas? O primeiro elemento não tem que ser sempre a chave? A gente vai falar de chave. Como é teu nome? André. A gente vai falar de chave. Eu chego lá. Não é necessariamente o primeiro elemento. Aliás, não é, pode ser qualquer um. A gente vai falar de chave. sumário do que a gente falou até agora. Table, relação. Tabela, relação. Certo? É o nome informal ou o nome informal. O cabeçalho da coluna é o atributo. Todos os possíveis valores da coluna é o domínio. Linha é a tupla. Não ficou legal assim? A definição da tabela é o esquema da relação. E a tabela popular é o estado da relação. Esses são os conceitos-chave que a gente tem que guardar até agora. Aham! Pressuposto do mundo fechado. Isso é filosofia. Estou falando sério. Filosofia. Mas ela é muito importante neste modelo relacional. Isso é fundamental. Aí depois eu vou mostrar um modelo que não tem pressuposto do mundo fechado. A gente vai avacalhar isso depois. Mas agora não. Agora a gente vai levar a sério. Então o que é o pressuposto do mundo fechado? A minha o meu banco é o universo. Certo? E os únicos fatos verdadeiros no meu universo então eu sou o master of the puppets. Eu comando o meu universo. Certo? Só é verdade certo? Aquilo que está presente dentro da extensão estado das relações. Então é assim. O que é? Você tem que entender o que é a extensão. Uma vez que eu defini meu esquema eu sei quais são os possíveis estados que o meu banco pode assumir. Certo? E tem coisas que ele não pode. Concorda? Se a primeira coluna é ISBN tá certo? Eu não posso colocar naquela coluna a foto de um cachorro. Não pode. Isso não é permitido. Certo? Por mais que vocês gostem de cachorro? Então eu consigo definir o que é verdade e o que não é. Verdade. Uma dupla que tem ISBN na primeira posição. O que não é verdade? Uma dupla que tem uma foto de um cachorro nesse meu universo. Não é verdade. Então eu sou capaz de decidir o que está certo e o que está errado. E isso é fundamental nos bancos de dados relacionais e muito importante para todos os sistemas de informação que foram construídos a partir deles. Porque aí você vai definir o que a gente vai chamar de... A gente vai ver que a integridade e a consistência do banco essas coisas que, sei lá, para o sistema financeiro isso é fundamental. Certo? Então, já que a gente tem o pressuposto do universo fechado e o controle e digo o que é certo e o que é errado no meu banco, eu tenho que definir o que a gente chama de restrições de integridade. Ou seja, são restrições que têm que ser verdadeiras para cada instância do banco. senão aquilo está fora do meu universo. Certo? Então, eu tenho restrições de domínio, de chave, de integridade de densidades e de integridade referencial. O que é uma restrição de domínio? Primeiro, os valores devem ser atômicos. Isso é definido pelo modelo. Certo? Tem que ser atômico. Se não forem, então você está fora da restrição de domínio. O valor tem que estar no domínio do atributo. E pode ser nulo se permitido pelo atributo. Porque aí agora a gente vai definir valores que não, atributos que não aceitam nulo. E aí, se o atributo não aceita nulo, então não pode. Mas se ele aceitar, o nulo também é aceito. Então, se o valor estiver aí dentro, ele está atendendo o que a gente chama de restrição de domínio. Então, o banco vai aceitar uma tupla atendendo essa restrição de domínio. Bom, restrições de chave. Aí a gente precisa entender o que é chave. Então, existe a noção de chave. O que é chave? Chave é alguma coisa que identifica a tupla. E vai ser usado para estabelecer relacionamentos entre as tabelas. mas a noção de chave, ela tem uma semântica muito precisa em modelos internacionais que vocês têm que ter cuidado. Está certo? A chave, primeiro você tem que entender o que é super chave. Certo? Aí a gente vai entender o que é chave. Tá? Então, o que é uma super chave? Tcharam! Super chave é o conjunto de atributos de uma relação. Então, você vai pegar um conjunto deles, pode ser um, podem ser dois, podem ser três. Não podem existir duas tuplas na relação com a mesma super chave. Certo? Então, se você tiver um conjunto de atributos em que não há duas tuplas que têm o mesmo valor de super chave, você pode dizer que isso é uma super chave. E o que é uma chave? Uma chave é uma super chave que atende à condição mínima. O que é a condição mínima? Se qualquer atributo for removido, ela vai deixar de ser uma super chave. Então, é mínimo, porque na hora que você tirou qualquer atributo, ela deixou de ser única. Ela precisa de todos eles para ser única, para não ser repetida. Aí ela se torna uma chave. Então, por exemplo, nesta tabela, vocês acham que SBN, todo mundo sabe o que é o SBN? Todo mundo sabe? É aquele número todo complicado que tem para cada livro que existe. Vocês acham que SBN é uma super chave? Atende aquelas duas condições? É um conjunto de atributos? É. Um, vale, né? Se repete? não. Então, ele é uma super chave. Pode falar, viu, gente? Autor é uma super chave? Fala. Não. Por que não? Porque ela repete. Não é uma super chave. Repete, em que sentido? Porque o autor pode ter vários livros, sem a sua. É. Por exemplo, o William Shakespeare tem dois livros, está vendo? A mulher tinha a tela, então ele se repete e o autor. Oi? Dois autores com o mesmo nome. Chará uma incidência. É, pode também. Para que você fica? Como é teu nome? Paulo. Paulo, você trouxe mais um problema. Dois autores com o mesmo nome. Esquece esse problema que o Paulo só dá de mim. Então, se vocês acreditarem em mim, que não há dois autores que tenham escrito o livro com o mesmo título no mesmo ano, certo? Esse trio aí é uma super chave? Poderia ser uma super chave, né? Então, se esse pressuposto é verdadeiro, isso é uma super chave. Tá? É uma chave? Depende da seguinte questão, depende de que para ela ser uma chave? ou não ser uma chave? Vamos lá. Se na pesquisa dele você acha só uma... Se dois autores tiverem escrito o mesmo livro... Não. Se o mesmo autor tiver escrito o mesmo livro em duas datas diferentes, certo? Porque o que eu falei foi o mesmo autor não escreveu o mesmo livro na mesma data. Não foi isso que eu falei? No mesmo ano. Mas se ele tivesse escrito o mesmo livro em dois anos diferentes, aí isso é uma super chave? Ou isso é uma chave? Hã? Ah, é uma chave. É uma chave. Porque se você tentar tirar o ano, ele deixa de ser único. Hã? E é parecido as duas com o mesmo que tinha o mesmo autor. Com o mesmo autor. É. Só que com anos diferentes. Está certo? Agora, se eu disser que nunca um autor escreveu duas vezes o mesmo livro, independente do ano, isso é uma chave? Hã? Não é uma chave. Por que não é uma chave? Porque eu posso tirar o ano e aí isso passa a ser mínimo. E aí passa a ser uma chave. Vocês entenderam? Não entendeu? A diferença entre super chave e chave. Chave tem que ser mínima. Não pode. Se eu tirar alguma coisa, ele deixa de ser super chave. Ok? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Há alguma relação que não tenha super chave? Agora vocês têm que conectar duas coisas que eu falei nessa aula. Vamos ver se alguém está prestando atenção ou se o pessoal está na proteção de tela. Porque tem aquela galera que você olha para a chave assim, aí você vê os paixinhos passando assim na frente. Você entendeu? Não é? Só na proteção de tela. Vamos lá. Tem pergunta. Presta atenção agora. Corta. você que está aí na internet, acorde. Você sabe que teve um cara que mandou uma mensagem no vídeo dizendo que na hora que eu dei esse berro lá o cara pulou na cadeira. Tem uns caras do YouTube que me mandam uns recados lá. Não sei o que. Pô, naquela hora que você gritou lá, não cheguei. Bom, o cara já estava dormindo nessa coisa. Era meio chave mesmo. Isso vai gralar, viu gente? Não vai ficar assim o curso inteiro. Vamos lá. Chave. Certo? Pergunta. Pensem. Pensem comigo. Tem uma resposta só lógica disso. Ah, é possível ter uma relação que não tenha super chave? Ah? Não. Eu ainda não falei de primária. Não cheguei no primário. Deixa eu tirar as lá e tirar as primárias. Ah, tirei. Pronto. Acabou. Não falei de primária ainda. Eu perguntei se há alguma relação que pode em alguma relação não haver super chave. Por que não? Ah, porque todas as tuplas são distintas. Como é teu nome? Helena. Então, todas as tuplas são distintas. Então, no pior caso, a super chave é a tupla inteira. É o pior caso. mas tem que ter senão o modelo nacional não se sustenta. E chave? Hã? Segue o mesmo princípio, concorda? É o mesmo princípio. Certo? Se sempre tem uma super chave, sempre vai ter um treco que é mínimo. Nem que seja a tupla inteira o mínimo. Então, sempre tem uma chave. Certo? Tá? E o que é uma chave primária? Chave primária é uma eleição. É um cara que eu vou votar. Eu vou escolher. Tá? É a chave cujos valores vão distinguir a tupla das demais dentro da relação. Certo? Ela vai identificar a tupla de forma única e vai ser usada como referência a partir de outra tupla. Mas, André, se eu tiver várias possíveis chaves, né? Bom, aí é a questão. A chave primária, ela é um conceito que você escolhe. Ela tem semântica. Então, você vai pegar um negócio e vai dizer, ah, esse cara aqui é uma coisa que representa bem, identifica de forma única a minha tupla. Então, eu vou escolher ela. Uma pessoa. Ah, CPF, né? CPF é uma coisa legal pra ser chave primária. Tá certo? Ah, André, mas se eu juntar o ano que o cara nasceu com a hora, o hospital e não sei o quê, é único também. Eu não podia fazer isso e ser a chave primária? Pode até ser uma chave, tá, gente? Mas concorda comigo, né? Se o cara chegou lá no negócio, qual é o seu CPF? Não, qual foi o ano que você nasceu, o nome do hospital, a enfermeira que te atendeu, eu sei o quê, porque nós provamos que isso é único. Não, gente, não é qualquer coisa única, certo? Você vai ter várias coisas dentro da tupla que podem ser únicas, tá? Você vai escolher uma, escolhe uma, uma só, não tem duas, é uma, essa é a sua chave primária. Todo mundo entendeu? Aí esta, você vai sublinhar, certo? Ah, mas e se a minha chave primária tiver vários atributos? Aí você sublinha os vários atributos, certo? Bom, aqui eu tenho que chamar a atenção para um segundo formalismo que eu não uso, tá? Que eu não uso. Tem um formalismo que diferencia, que também permite que você represente outras chaves, que a gente vai chamar de chaves secundárias. São chaves que você vai usar para outros propósitos que não é a identificação única do negócio, certo? Que eu não vou entrar aqui. Quando o autor tem chaves, mais de uma chave, e a chave tem vários atributos, ele bota um sublinhado só, atravessando tudo, certo? Ah, mas aí o cara tem que botar os atributos da chave um do lado do outro. Tem. E quando são várias chaves separadas, ele bota um sublinhado para cada um. Certo? Eu só estou avisando vocês porque vocês vão ver autores que fazem isso, certo? Mas eu não vou considerar outras chaves. Não vou. não tenho outra chave aqui. Só a primária. Que é a representação mais comum, tá? Então, você pode sublinhar separado. Não precisa sublinhar tudo num traço só, tá? Eu vou ter um exemplo aqui. Essa aqui é uma chave primária, mas você pode ter, por exemplo, o código da estante. Deixa eu ver um exemplo. Ó, esse aqui é o negócio da... Pergunta. Eu estou pulando. Mas, sei lá. Vamos supor que para a estante eu tivesse corredor, e número da estante. Se você quiser se botar dois atributos juntos para virar a chave primária. Porque a chave primária pode ser composta de vários atributos, tá? Aí você sublinha todos eles. Certo? Não precisa ser contínuo, não. Não. Pode ser sublinhado separado. Certo? Todos os que estão sublinhados fazem parte de uma única chave primária em conjunto. Tá? Todo mundo entendeu isso? O que que é uma integridade de entidade? Certo? Primeiro, o valor da chave primária não pode ser nulo, já que é a chave primária que identifica as tuplas. Então, ela não pode ser nula. Tá? E uma coisa importante para vocês entenderem é a integridade de entidade e a integridade de chave, essas duas integridades que eu mostrei para você, essa da identidade e a de chave, certo? Se aplica a relação individual, a uma relação. Tá? Agora, a gente vai ver uma outra integridade que ela está ligada às interações entre as várias tabelas. Certo? Então, para entender essa outra integridade, a gente vai introduzir o conceito de banco de dados relacional. Porque até agora a gente introduziu o conceito de relação, né? As tabelas individuais. Mas o que é um banco de dados? Um banco de dados vai ser um conjunto de esquemas, então, cada R daquele é um esquema daquele que a gente definiu. Então, um conjunto desses esquemas e um conjunto de restrições de integridade R. Então, a gente define restrições de integridade como essas que a gente viu até agora para o nosso banco de dados. certo? E o que vai ser uma instância desse banco de dados? Vão ser as instâncias das relações onde R é uma instância do esquema R lá de cima R, não I, e todas as relações satisfazem as restrições de integridade. E isso é o que vai garantir o meu universo fechado. Tá? Tá? Meu mundo fechado. Eu só aceito aqueles valores daquelas relações que aceitam as restrições de integridade. Então, tem uma última receção que a gente não falou, porque ela depende das conexões entre as tabelas, que vem da noção de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Vai ser um conjunto de campos que vai ser usado para fazer referência a uma segunda relação. então eu quero relacionar uma tabela com a outra, eu vou usar uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira, ela tem que corresponder à chave primária de uma outra tabela referenciada. Tá certo? Então ela vai funcionar como uma espécie de ponteiro lógico. Essa noção é uma noção simples, mas ela foi revolucionária quando o Code publicou o artigo dele sobre valores de dados relacionais. Por que ela é revolucionária? porque até antes dele, os ponteiros entre as coisas eram físicos. Então tinha lá um endereço do registro no raio que parta do disco do banco, e aí um registro tinha o endereço do outro, é como hoje é na memória do computador, de objeto, por exemplo, fazem referência direta ao endereço do negócio. Só que na memória do computador, aquilo é volátil, enquanto a aplicação está rodando ali, depois desligou, apagou, aí você cria de novo, não tem problema. Mas no banco de dados ficava, e aí era uma saracutiara, porque ela apagou o registro, não sei o que, reorganizou o banco, perdeu a ponteira, a referência, está inconsistente, aí meu Deus, meu Deus. Então isso era muito comum, não dá muito problema, porque os ponteiros eram direto para o negócio, está certo? Não, índice é outra coisa, a gente vai chegar no índice. É outra coisa. Aqui, tem exemplo de chave estrangeira para você entender melhor. O que é uma chave estrangeira? Bom, imagine que eu tenho uma pessoa e eu tenho um armário, certo? E eu quero dizer que esse armário tem um ocupante, a pessoa que ocupa aquele armário. Então eu posso criar uma coluna na tabela armário que tem uma chave estrangeira para a chave primária da pessoa, certo? Então a chave estrangeira vai sempre se referir à chave primária da outra tabela, certo? Então, por exemplo, ali, eu em ocupante eu vou colocar o código da pessoa, por exemplo. E nas lugares onde tem nulo significa que aquele armário não está sendo ocupado por uma pessoa se a chave estrangeira permite nulo, porque tem chave estrangeira que você não quer nulo, tem chave estrangeira que você permite nulo. A decisão é sua, está certo? Então essa é a noção de chave estrangeira, você entendeu? Ela é um... Por que que é um ponteiro lógico? Porque para associar a chave primária com a chave estrangeira, a gente vai ver isso mais para frente na parte de consulta, o banco de dados ele não tem o endereço físico do outro, ele vai ter que ligar um com o outro, vai ter que fazer o que a gente chama de join, associar um com o outro para poder fazer a ligação. Isso consome processamento, mas é muito poderoso do tipo de independência. A independência que isso gera da representação física vale muito a pena. você pode incluir quando você quer dizer assim, várias pessoas podem ter vários armários e armários, você tem o que a gente chama de relação N para N, um armário pode ser ocupado por várias pessoas e uma pessoa pode ter vários armários. Aí eu posso criar uma tabela no meio, a gente vai estudar isso, que tem ponteiros lógicos ou que tem chaves estrangeiras, tanto para a pessoa quanto para o armário. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. aqui, por exemplo, eu tenho uma relação no meio, que é esse Ocupa, que tem chave estrangeira para a pessoa e tem chave estrangeira para o armário. E uma coisa interessante na tabela Ocupa é que a chave primária dela é formada por duas chaves estrangeiras. Pode isso? Pode. Então você está vendo que o código da pessoa e o código do armário está sublinhado na tabela Ocupa, dizendo que a chave estrangeira dela é formada pela função das duas chaves primárias. Ok? E o que é uma integridade? A partir disso, o que é uma integridade referencial? Então, a tupla tem que sempre referenciar uma outra tupla existente. Então o valor da chave estrangeira tem que corresponder à chave primária existente na relação referenciada. Eu sempre tenho que apontar para um cara que existe. E o banco de dados tem que garantir essa consistência. Então, a gente vai ver lá quando a gente for mostrar a SQL que o banco de dados vai ter restrições que se você tentar apagar uma chave primária, um registro com chave primária que tem alguma chave estrangeira apontando, aí você vai ter que dizer para o banco de dados o que ele vai fazer. Ele não vai deixar simplesmente a referência ficar errada. Não pode. Ou ele apaga quem está apontando, ou ele não deixa se apagar a chave primária, enfim. E várias coisas. isso o SBGBD vai garantir. Aqui é um outro exemplo de chave estrangeira, que eu tenho um cliente, eu tenho um táxi, e aí a corrida, que é a relação entre o cliente e o táxi, ela vai ter chaves estrangeiras para o ID do cliente, o ID do táxi, a placa do táxi e a data do pedido. Eu posso fazer uma chave, você está vendo que essa chave primária aqui ela tem duas chaves estrangeiras, que é o ID do cliente e a placa, e tem uma chave, e tem uma terceira, um terceiro campo que faz parte da chave primária. Por que eu coloquei data do pedido como parte da chave primária? Você pode ter o mesmo cliente, o mesmo cliente, o mesmo carro, o mesmo cliente. O mesmo cliente pode pedir o mesmo carro em datas diferentes. Aí ele só faz, eu tive que colocar a data na chave primária, porque a chave primária ela é uma chave, então ela tem que ser mínima. se eu não colocasse a data ela não seria mínima. Tá, porque eu não tenho mais sentido de você dar aqui, eu posso pegar o mesmo táxi. Ah, como é teu nome? Clairton. Hã? Clairton. Clairton. Eu sempre faço essa pergunta, mas você me adiantou. Como não tem a hora, eu não estou deixando o cara pegar o mesmo táxi duas vezes no mesmo dia. Que abuso é esse? Ah, é o mesmo dia, eu quero pegar várias vezes no mesmo táxi. Não, não pode, é isso. Aí se eu quisesse garantir que o cara pega duas vezes no mesmo dia, aí o horário também teria que estar aí e fazer parte da chave. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, a gente vai ver mais pra frente, né, que é um dos temas que a gente vai estudar aqui, é que o modelo relacional que a gente estudou provavelmente é um dos modelos que atende a maior parte dos casos, das coisas que a gente faz no dia a dia, nas aplicações, 90% provavelmente ou mais dos casos. Mas tem outros tipos de modelos, né, que vão atender vários outros problemas que podem ter razão porque o meu problema cresce, é muito complexo, então ali está, por exemplo, os bancos de dados e grafos, que a gente vai ver, ou porque o meu problema tem muitos dados, como o chave-valor. E o interessante é que é justamente isso, o chave-valor, ele simplifica o modelo para pegar mais dados, né, então a gente vai estudar outros modelos que vão atender outros tipos de demanda diferente desse que a gente viu hoje. Então, o modelo relacional é aquele que dominou a área por décadas, ele é importante para diversas aplicações, as restrições de integridade vão garantir a coesão dos dados e algumas aplicações demandam outros modelos, tá? A gente teve contribuições aqui, construção desses slides, e a gente encerrou mais um pedaço da aula, que é a parte de quantidade relacional. E a gente vai para a terceira parte. Não, acabou ainda. não.